O jornalismo da Record denunciou uma farra envolvendo, uma suposta farra, né? Envolvendo um vereador e três amigos e duas mulheres que podem ser menores de idade. Agora o depoimento de uma testemunha pode comprovar que a festa foi realizada com dinheiro público. A população de Três Corações está chocada e indignada. Uma vergonha, um péssimo exemplo, né? Uma pessoa ocupar o cargo que ela ocupa e ficar dessa maneira. Tudo por conta dessas fotos e vídeos. Altair Gustavo Rocha Nogueira, presidente da Câmara Municipal da cidade, e mais três amigos aparecem em cenas de sexo explícito com duas mulheres. O inquérito já foi instaurado pela Polícia Civil de Varginha, onde o fato aconteceu em abril de 2011. Há suspeita de que as mulheres sejam menores de idade. Este foi o rancho em que as fotos e os vídeos foram feitos. De acordo com testemunhas, a festa foi regada a muita bebida e durou mais de 15 horas. Esta mulher, que preferiu não se identificar, viu toda a farra. Segundo ela, os participantes não se preocuparam com a exposição. Mas o que mais chamou a atenção foi uma frase, repetida insistentemente durante todo o dia. Eu abaixava o som um pouco, às vezes, para trocar música, alguma coisa, aí eu foava o som lá. É congresso bom, congresso bom. E isso foi várias vezes repetidas. Muita bebida durante o tempo todo, que eu acompanhei, que eu vi o tempo todo bebendo. Com esta revelação, surge uma dúvida. A festa teria sido financiada com recursos públicos? Este advogado foi uma das primeiras pessoas a denunciar o fato. Ele conta que uma decisão judicial foi expedida para evitar a divulgação do assunto em um jornal da cidade. O juiz de Três Corações considerou que a reportagem era uma ofensa à honra do vereador Altair Nogueira. Para o advogado, é preciso investigar melhor o caso. O Ministério Público tem que ajudar. E aqui em Três Corações, nós não tivemos, assim, uma realidade boa. Pô, parece-me que o negócio não andou, não foi para frente. Nós encontramos, assim, um interesse bem maior no Ministério Público de Varginha. São todos homens públicos. Eu acho que eles têm que manter o comportamento. A população tem que saber o que eles fazem, tem que saber em quem vota. Ó, eu vou repetir exatamente o que eu falei ontem.